Hello Mochilers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Caroline Mauro, ou para os íntimos, LOL. Ela é carioca, empreendedora, DJ, surfista e cofundadora da Makai Bikini, que além de uma marca de moda praia, se tornou uma comunidade de fiéis seguidoras, também conhecidas como as Makai Babes. A LOL fundou a marca com a sua irmã, a Julia, inspiradas pelo estilo de vida havaiano, lá em 2015, e em meio a descobertas, improvisos e desafios de empreender no Brasil, ela ainda fez um intercâmbio para a Califórnia. Então, sem mais delongas, se você quer saber mais sobre moda praia, empreendedorismo e intercâmbio nos Estados Unidos, pegue sua mochila, seu bikini e vem viajar com a gente. LOL, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros Mochilers? Com certeza. Hey Mochilers, hey Mari, hey Babes. É um prazer estar aqui, muito obrigada por me receber. Eu adorei que vocês tenham as Makai Babes e eu tenho os Mochilers. E hoje eu acho legal que a gente vai falar um pouquinho sobre comunidade também, porque é um assunto que me interessa muito, então eu quero descobrir como é que vocês fizeram aí pra criar essa comunidade tão forte de seguidoras. Então, esse é mais um dos assuntos que a gente vai conversar hoje. Mas primeiro, LOL, conta um pouquinho pra gente, eu gosto sempre de começar pelo presente, um pouquinho sobre tudo que você faz atualmente aí no Rio, porque eu falei várias profissões, várias rolês aí no início. Então, conta um pouquinho pra gente sobre uma pincelada, assim, sobre tudo que tu faz hoje em dia. Maneiro. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite de novo, é um prazer estar aqui. Hoje, o meu cargo principal e nesses últimos oito anos vem sido a área de marketing da Makai Bikini. O meu principal job é realmente empreender dentro dessa jornada louca, junto com a Makai Bikini. Mas eu tenho uns jobs de lado porque eu acho que o marketing me leva pra vários lugares, assim. Então, eu tenho um amor forte por música, o que me levou a ser produtora de evento e DJ de hip hop. E produzindo evento também, eu gosto de estar explorando esse lado mais educacional, educando sobre marketing. Então, eu gosto também de fazer consultorias e workshop pra empreendedores mulheres, pra passar um pouquinho dessas vivências, experiências e conhecimento, bagagem que eu acabei adquirindo nesses oito anos empreendendo. Nossa, com certeza. Eu não sabia dessas mentorias, a minha pesquisa não foi tão profunda assim. Mas essas mentorias e cursos de empreendedorismo são através do teu perfil? Tem algum outro perfil, alguma outra empresa? Como que funciona? Fiquei curiosa agora. Foi muito por essa vontade barra paixão recente que eu descobri de educar e de passar conhecimento. Começou muito pelo TikTok, sendo sincera, tá? Porque, cara, depois que o TikTok deixou de ser dancinha e passou a ser storytelling, pessoas falando conteúdos de qualidade, plataforma pra você realmente conseguir construir uma comunidade, falar de forma orgânica, natural, sobre o que você é interessada sobre... Enfim, conectar com as pessoas através de histórias. Eu tive essa porta de entrada pra esse lugar onde eu conseguia compartilhar meus devaneios de marketing. Porque marketing pra mim nada mais é do que entender muito bem com quem que eu estou falando. Com o ser humano. E a partir disso, usando a minha criatividade, eu sempre consegui desenvolver estratégias pra chegar até objetivos a partir desse entendimento do ser humano. E eu comecei a compartilhar cases que eu achava interessante no meu TikTok. Tanto dos cases que a gente tinha feito na Macaia que tinham dado certo, mas cases no mercado que eu tinha visto que tinham dado certo. E eu comecei a receber um feedback muito positivo em relação à forma que eu me comunicava, à forma que eu educava, à forma que eu passava esse conhecimento. E aí, eu sempre fui muito solista em relação ao meu Instagram sobre as pessoas que se aproximavam de mim com algum tipo de dúvida ou pedindo dica, abrindo um negócio, perguntando primeiros passos. Então, sempre foi do meu costume compartilhar dicas lá e ter essa troca com a minha comunidade através do meu perfil pessoal do Instagram. E aí, a partir desse interesse contínuo, eu acabei estruturando um modelinho que eu não consigo fazer como um full-time job, porque realmente me demanda muito tempo e eu gosto de me aprofundar dentro dessas trocas, dessas mentorias que eu tenho. Então, eu faço tipo oito mentorias por mês no máximo, pra que eu consiga conciliar com o meu job. Mas é muito mais cumprindo com uma paixão do que com um job, de fato. Cara, eu achei muito legal isso. Eu te perguntei agora sobre isso, pra tu me explicar mais. Porque eu comecei a fazer mentoria agora também, pra quem quer trabalhar com moda fora do Brasil. Mais pra parte de CLT mesmo, do que pra parte de empreendedorismo. Mas, nesse caso, no meu caso, veio muito porque as pessoas estavam pedindo ajuda. As pessoas que ouvem o podcast estavam pedindo ajuda. Então, eu comecei a mentoria esse mês. Então, acho que a gente vai trocar umas figurinhas depois aí no offline sobre esse formato, né? A partir do momento que eu divulguei minha mentoria e não consegui atender todo mundo que eu gostaria, teve muito a demanda de fazer um curso pra encapsular esses conhecimentos e passar isso de uma forma um pouco menos profunda, um pouco mais generalizada, mas que o conhecimento conseguisse chegar a mais pessoas, então. É, eu já pensei também em fazer. Eu fiz até uma pesquisa com os ouvintes do podcast no mês passado. Dois meses atrás, eu acho, na realidade. E aí, um dos mais votados foi, primeiro, a mentoria individual pra realmente dar serviço personalizado. E um dos segundos, terceiros mais votados, se não me engano, era um curso sobre carreira, só que daí mais amplo, né? Que aí consegue atingir mais pessoas e também é bem diferente de uma mentoria, né? Que eu vou realmente analisar um por um, sentar com a pessoa por encontro, mas tá nos planos também, sim. Tá nos planos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória, quais foram as coisas mais marcantes que te trouxeram até onde você tá hoje. E eu gosto de começar a sua infância, o que que tu queria ser quando tu era criança? Essa história é engraçada, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Macaia, ela foi fundada por mim e pela minha irmã mais nova. E uma outra sócia, que era a melhor amiga da minha irmã e muito amiga da família, muito próxima, mas as duas mais novas. E a gente é nova hoje em dia, a gente tem 27 anos, mas na época eu tinha 18 e minha irmã tinha 15. E quando a gente fundou a Macaia Bikini, quando ela veio com essa ideia com 15 anos, eu falei, tipo, pirô, você tem 15 anos, você não tem nenhum carro pra dirigir pra comprar tecido. Eu fiz faculdade de administração e eles faziam essa pergunta assim que a gente entrava na faculdade. Então, eu tinha um plano de carreira muito estruturado, muito certo, que era, eu vou fazer um estágio numa multinacional de surf, porque a gente sempre teve esse contato muito grande com a praia, teve esse contato muito grande com o estilo de vida praiano, sendo carioca e sempre tendo surf como um pilar muito importante dentro do nosso estilo de vida. Eu ia estagiar numa multinacional voltada pra surf, tipo, board riders, que é Quicksilver, Bilabong, Hawks, etc. Eu vou fazer, crescer dentro desse meio corporativo, ganhar bastante experiência, entender como é que a estrutura de mercado funciona, ganhar referência no mercado e conhecimento bastante, pra então, quando tiver uns 30 e pouco anos, eu abri minha própria marca de biquíni, chegou, eu tinha esse plano estruturado. Era um bom plano, não vou falar que era um plano ruim, né? Mas, no fim das contas, tudo tá no certo também, de qualquer forma. Sim, e assim, Macai tem sido a minha escola, faculdade de vida, que moldou 100% da adulta que eu me formei, de quem eu sou hoje, como um todo, tem sido realmente uma jornada. Pô, mas é muita coragem mesmo de você e da tua irmã, vocês com 15, 18 anos, e é uma coisa que eu falo aqui no podcast. Eu acho que a gente só não tinha noção, né? É uma coisa que eu falo aqui, às vezes, às vezes a ignorância é a melhor coisa que tu tem, porque tu vai sem medo, né? No meu caso, eu comecei a trabalhar como estilista com 18, 19 anos. Eu nem sabia o que a estilista fazia, na verdade, porque, tipo, na faculdade tu aprende uma coisa, e aí tu chega pra trabalhar numa empresa que faz a produção em massa, uma coisa completamente diferente. Tu sai daquele conceitual da faculdade e vai pra uma coisa mais rápida, né? Então, era muito bom que eu não sabia, eu só fui e, assim, beleza, eu vou lá. Se eles me contrataram, é porque eles acham que eu sou capaz. E achei muito legal que vocês duas, assim, tipo, na cara, na coragem foram. E, hoje em dia, né, oito anos já ir no mercado a marca. É, com certeza. A gente transformou um hobby divertido em uma carreira profissional. Em algum momento tu pensou em fazer moda ou design? Por que administração? Além de ser muito nova a idade que a gente escolhe faculdade, eu nunca tive uma carreira, tipo, médico, advogado, arquiteta, um sonho que eu queria seguir, assim. E quando chegou na hora de eu decidir, eu falei, tipo, aonde eu posso errar menos? Aonde eu posso ter mais opções pra que eu vá me descobrindo durante a faculdade o que que realmente eu gostaria de fazer? Então, eu acho que a administração foi um... Eu quero dizer que foi um... Coringa. É, foi uma jogada segura que acabou sendo um grande acerto dentro da trajetória que eu vim a cumprir. Porque eu acho que se eu tivesse feito moda, ou até se eu tivesse feito marketing, não teria me dado a base que eu tenho hoje pra ser, além de diretora de marketing, sócia fundadora de uma empresa. Porque eu acho que quando a gente chega nesse lugar que a gente tá de, tipo, oito anos, e a gente tem que não só lidar com as tomadas de decisão e as atividades de uma área de marketing, a gente tem que ter a noção 360, foi aí que realmente eu fiquei, tipo, obrigada, Carol, dezoito anos por ter escolhido a administração, porque senão realmente eu acho que teria sido bem mais difícil de ter esse nível de compreensão 360 que eu consigo vir a ter hoje. Mas todas as oportunidades que eu tinha de ir fazer algum curso voltado pra minha área de paixão, assim que eu descobri sendo marketing, eu ia, inclusive o meu intercâmbio foi uma bela justificativa pra eu poder estudar o que eu realmente gostava. Eu acho também legal falar sobre isso, porque a maioria das pessoas que ouvem o podcast estudam moda, mas eu acho legal trazer essas outras opções, né? Você pode trabalhar com moda ainda, mesmo tendo outra faculdade. Você pode ter feito relações públicas e trabalhar, como a Aline, que tá aqui sendo nossa ouvinte hoje, e trabalhar com moda. Você pode fazer administração e trabalhar com moda. Você pode fazer direito e trabalhar com direito de moda. Então, quando as pessoas falam aquilo assim, pra trabalhar com moda não precisa ter faculdade de moda, não quer dizer que você não precisa estudar, você pode estudar outra coisa diferente e fazer voltada pra moda, né? Então, eu acho legal levantar esse tema pra quem aí não tem faculdade de moda, talvez, na sua cidade, ou não tem dinheiro, talvez, pra começar uma faculdade de moda, ampliar a nossa mente de possibilidades aí, né? Dentre todas as pessoas da minha empresa, eu acho que tem uma que faz moda, e assim, tipo, dentro das atividades, sendo uma coisa muito específica, tipo, ficha técnica. O campo da moda, ele é muito sobre você entender o consumidor e qual é o modelo de negócio da moda, que é você fazer as pessoas se apaixonarem pela marca, e não tanto sobre a moda em si. Óbvio, quando a gente vai pra um lugar de high fashion, quando a gente vai pra um lugar de couture, quando a gente tá falando realmente sobre caimento, aviamento, detalhes e etc, que é num lugar de uma moda um pouco mais conceitual, um pouco mais encapsulada, aí eu acho que realmente a gente vai falar moda por moda. Mas lidando de moda como marca, tem tantas áreas e tantas possibilidades e tantas outras profissões que são, se não mais importantes, ultracomplementares em relação a você estar participando do universo da moda, que realmente moda é um campo muito plural. Não é faculdade de moda que vai te, às vezes, até fazer um profissional bom em moda. Depende muito de onde você quer atuar e do que você é bom. Vamos falar então sobre o teu intercâmbio agora. Como que foi então a decisão e por que Califórnia? Eu posso começar um pouco mais atrás? Claro! Eu acho que a gente consegue contextualizar. Eu cresci indo para os Estados Unidos. Eu acho que tem uma parcela privilegiada do Brasil que teve essa oportunidade de, tipo, compra de papelaria da escola, era no Walmart. E eu trazia o DVD do High School Musical para as minhas amigas. E eu guardava todo o meu dinheiro porque realmente a gente não tinha opções que a gente realmente gostava de se vestir no Brasil. Era Abercrombie, Hollister e American Eagle e Urban Outfitters. Então, eu cresci muito com referências de capitalismo e de experiência do consumidor e de entretenimento e cultura pop, principalmente, sendo americanas. Quando a gente começou a Macai, isso foi muito espelhado para dentro do nosso negócio. E eu via que a gente tendo a oportunidade de ter tido essas experiências, a gente passou a atrelar isso muito no nível de serviço que a gente estava interessado a oferecer, as estratégias de marketing que a gente fazia, a nossa presença social, a como a gente construiu uma marca, a nossa comunicação, a forma de entretenimento que a gente oferecia. Então, eu via que isso era muito baseado no tipo de marcas que eu estava consumindo, no tipo de educação que eu estava consumindo, no tipo de livro que eu estava consumindo, no tipo de entretenimento que eu estava consumindo. Então, na hora de eu escolher um intercâmbio, além de, assim, foi muito pela minha necessidade de me aprofundar em conhecimentos de marketing, porque, como eu falei, eu estava fazendo uma faculdade de administração. E na faculdade de administração, eu ficava, tipo, eu entendo por que eu estou fazendo isso, eu quero ter uma visão 360 de negócio, eu quero ser uma empresária no futuro, eu quero entender como é que empresas funcionam. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava, tipo, cara, eu não aguento mais estudar microeconomia, tipo, alguém que leva para estudar marketing e design, coisas que, tipo, realmente fazem o meu coração vibrar e o meu sangue pulsar e eu ficar animada para trabalhar e aprender e estudar e etc. Eu sabia que eu ia ser muito feliz dentro de uma faculdade de marketing, mas eu já tinha me comprometido com aquele objetivo. Mas o meu intercâmbio foi uma justificativa para eu poder me aprofundar nos meus conhecimentos de marketing e, tipo, tirar um tempo da minha faculdade de administração, que, de vez em quando, podia ser um pouco maçante. E aí, estudando as faculdades, assim, eu vi... Eu acho que a Califórnia sempre ressoou muito com o meu estilo de vida. A gente tinha, principalmente na época que a gente começou, há uns oito anos atrás, a gente tinha o estereótipo de uma garota parafinada surfista californiana. O nosso cabelo era até a cintura, o louro branco, passava o dia inteiro, tipo, saía da escola, ia direto para a praia, tipo, era estilo de vida surfista. Esse estilo californiano é comum no Rio de Janeiro? Ou você se destacava entre as meninas do Rio de Janeiro? É uma boa pergunta. Eu acho que, com certeza, a gente se destacava, porque eu acho que a nossa aparência sempre foi de gringa. Sempre me chamavam de gringa, sempre foi uma coisa... Eu nunca tive cara... Eu acho que brasileiro não tem cara, para começar por aí, porque brasileiro é uma cultura muito miscigenada e a gente consegue ter uma grande vestígios de diversas culturas quando a gente olha para, enfim, a população como um todo, qualquer grupo brasileiro que você passa por. Mas, dentre os meus amigos, eu sempre tive um aspecto californiano. Tipo, me chamavam de californiana por esse estilo riponga. Eu vestia muito bilabong, eu tinha esse cabelo louro até a cintura, eu estava sempre, tipo, bronzeada com sarda. Então, me destacava, com certeza, da minhas amigas, assim. Por exemplo, eu não tinha, tipo, muitas amigas surfistas, então... Eu não sei, eu acho que pode ser uma coisa de fase, porque quando eu olho para as babes, principalmente de, tipo, 15 a 17 anos, elas são muito parecidas comigo na época que eu comecei a amacar. Então, talvez seja um período ali da sua vida onde você não tem tanta responsabilidade, boleto e tarefas, e você pode se dar ao luxo de ficar muito tempo na praia, de fato. Então, às vezes, você se associa mais a esse estilo de vida do que em outros momentos da sua vida, porque, realmente, não tem cabimento, tipo, esse estilo de vida para mim nos dias de hoje. Mas, no final de semana, com certeza. Só que a gente acabou evoluindo o nosso estilo, evoluindo a estética da marca, mas o estilo de vida, o core, a simplicidade do estilo aloha, esse apego à natureza, esse refúgio, conforto que a gente ainda sente desse fujere urbem, de o seu refúgio ser na praia ou no campo ou em contato com a natureza, vem muito dessa nossa essência havaiana, que foi o que a gente se conectou com os muitos anos indo para lá. Mas, o meu intercâmbio da Califórnia foi muito por esse... Eu não posso ir para o Havaí fazer um intercâmbio, porque não tinha o tipo de conhecimento que eu estava buscando lá. Mas, então, deixa eu ir para a segunda melhor opção que acabou sendo a Califórnia. Ótimo. Então, conta um pouquinho mais para a gente sobre como é que foi a experiência. Tu fez curso lá ou fez estágio? Como que foi? Cara, eu fiz um curso, inclusive, muito legal que eu recomendo muito para alguém que está querendo começar até possibilidades de morar nos Estados Unidos e ter um full-time job e criar uma vida lá. Porque eu fiz um curso chamado ACP que em todas as UC, que é a University of California, tinham esses ACP, que eram cursos aceleradores que te davam... Programas aceleradores que te davam um certificado, basicamente, na tradução muito literal, Accelerate Certificate Program. Então, eram três meses de um curso especializado em alguma área determinada dentro de algum campo maior de conhecimento. Então, vamos supor, tinha o campo de marketing, mas eu fiz marketing and global communications, que é marketing e comunicações globais, mas eu tinha a possibilidade de fazer marketing and branding strategies e tinham outros amigos meus fazendo, tipo, relações públicas e tinham outros amigos meus fazendo business e, enfim. Qual que era a faculdade? É, UCI. Aí eu fiz na UC Irvine. O que... Não é que eu não aconselho para ninguém, mas a minha razão pela qual eu fui para a UCI, provavelmente eu teria escolhido de outra forma, porque foi a forma que eu... Foi a forma que eu achei mais fácil de convencer meus pais de que eu estava indo para a Califórnia para estudar e não para party e me divertir demais. Eu falei, mãe, pai, eu não estou indo nem para San Diego e nem para Los Angeles. Eu estou indo para, tipo, Irvine, né? Para eu estudar e... Mas é super perto, né? Eu até olhei no Google Maps. É pertinho de Los Angeles. É em Orange County, o que é ótimo, porque é uma hora e meia de San Diego e 40 minutos de além. Então, você realmente fica no meio de caminho de tudo, mas você está literalmente no meio do caminho, entendeu? É um bairro, praticamente. De Uber, é muito tranquilo fazer as coisas lá. Eu aluguei um carro com as roommates que eu tinha, então a gente revezava super bem e, enfim, dava para manejar. Entretanto, porém, eu acho que se eu tivesse um pouco... Tipo, se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, talvez eu tivesse ido para um lugar onde o meu estilo de vida durante o tempo que eu estava vivendo naquela área seria um pouco mais a minha cara, porque como eu estava longe da praia, eu estava perto de comércios, assim, que não tinham tanto o meu estilo, eu acabei, enfim, não me conectando tanto com experiências que eu poderia ter me aprofundado muito mais se eu estivesse num lugar onde eu tinha mais acesso à arte ou se eu estivesse num lugar onde eu tinha mais acesso à praia. É a cultura mesmo que eu gostaria de estar convivendo com. Então, um aprendizado meu foi, talvez, seja fiel às razões que você está indo e tirar o máximo de proveito porque é uma coisa que você não pode voltar atrás, então. Total. E aí, a forma que tu iria convencer os teus pais seria eu vou fazer pesquisa de tendências que é uma coisa importantíssima para a marca, pesquisa de comportamento, posso até tirar foto de pessoas usando os biquínis na praia. Com certeza, eu acho que só convivência com uma cultura e um estilo de vida são polos de moda, são polos de lifestyle, são polos de desenvolvimento de marcas e business já seria justificativo o suficiente. Essas dicas sobre essas coisas que a gente fala que mudaria um pouco no nosso passado é mais para ajudar quem está ouvindo a fazer uma decisão, né? Porque se a gente está aqui hoje, a gente está feliz onde a gente está, é porque tudo deu certo, tudo foi parte do nosso trajetório, né? Então, é mais para quem estiver ouvindo e às vezes está pensando em fazer um intercâmbio e está querendo escolher outra cidade, né? Ao invés da cidade que você realmente quer, está uma dica aí da LOL. Cara, com certeza. Eu acho que o intercâmbio foi uma pulguinha na minha orelha para eu entender como que eu iria usar esses meus escapes do Rio. porque, assim, depois do meu intercâmbio viajar realmente se tornou um refúgio tanto da minha vivência e do meu dia-a-dia da Macai que às vezes acaba sendo um pouco too much mas também desse desse meio que você acaba ficando um pouco um pouco viciado um pouco fechado em relação às suas vivências à sua bolha. Então, viajar depois do meu intercâmbio tem sido muito para mim troca de cultura. Eu passei e aí eu passei pela fase dos festivais também porque eu passei a viajar indo atrás de festivais e agora eu viajo indo atrás de congressos o que é maravilhoso porque eu realmente tipo tenho essa possibilidade de ter contato com coisas que me nutrem de uma forma muito profunda que é essa troca com diferentes estilos de vida diferentes culturas que fazem com que eu consiga trazer uma visão muito mais ampla para o trabalho que eu faço para o dia-a-dia e para, enfim a forma que eu enxergo até a vida mas também principalmente de eu estar bebendo da fonte de conhecimento do que que faz a gente estar conseguindo dar o próximo passo o próximo passo o próximo passo e o próximo passo que tem sido essas viagens atrás de congressos mas depois a gente entra um pouco mais nossa, adorei isso e a minha meta de vida é viajar em busca de pessoas a minha meta é um dia ainda fazer uma volta ao mundo entrevistando brasileiros que trabalham com moda mundo afora vou realizar isso tá na agenda esse ano não vai rolar ainda mas quem sabe nos próximos nossa, amei te aviso quando tiver em Milão e como que tu conseguia conciliar o trabalho o business a Macai nessa época do intercâmbio cara, então isso foi um até uma época muito difícil pra mim e pra minha irmã porque como a gente tinha 21 anos e a Macai nessa época a gente ainda tratava um pouco como hobby era um hobby que dava muito certo eu acho que talvez pela idade que a gente começou empreendedorismo não ser uma coisa tão grande não tinham tantas opções de moda jovem brasileira dentro das opções que enfim o nosso público tinha acesso então a gente sentia que se a gente fizesse de qualquer jeito o negócio ainda funcionava se a gente não prestasse atenção o negócio ainda funcionava então não só isso foi dando confiança pra gente obviamente continuar o negócio mas foi dando confiança pra que depois que eu voltei do intercâmbio foi o momento que eu falei tipo eu quero botar tudo que eu aprendi nesse negócio porque se deu certo até agora e a gente não tá prestando atenção imagina se a gente passar a prestar atenção então na época que eu fui pro intercâmbio a Macai era um projeto quase que embrionário assim comparado com o nível de esforço atenção atenção e demanda que ela cobra da gente mas a minha irmã que tocou muito o barco quando ela tava aqui o que fez com que ela acabasse tendo um burnout porque era uma coisa que a gente dividia muito a carga e que quando eu voltei pra falar tipo com todo gás renovada com um monte de ideia de todas as coisas que eu tinha aprendido ela falou tipo eu quero dar um tempo na Macai e eu falei tipo vai porque eu já tive o meu momento e ela acabou indo fazer um intercâmbio na UOL de Londres fazer fashion business então as duas tiveram a oportunidade de estar bebendo da fonte do conhecimento assim da moda e do marketing e estar tendo a oportunidade de trazer esse conhecimento de volta pra Macai com uma mente renovada com um conhecimento muito fresco e com essa vontade e fogo todo de botar dentro da marca e fazer acontecer e foi exatamente a mesma coisa que aconteceu quando ela voltou que foi tipo sentar comigo e falar tipo cara vamos fazer acontecer vamos fazer acontecer e aí a partir disso a gente teve a primeira contratação o primeiro escritório a segunda contratação a terceira contratação mudança de escritório crescer crescer enfim a Macai nossa esse é um dos pontos positivos de ter sócio né pra continuar o barco navegando enquanto um tá mais num período diferente porque agora com podcast eu sei que tipo não é meu trabalho full time eu tenho outro trabalho também é mais um projeto pessoal por enquanto eu quis dar uma pausa também pra analisar um pouco mais como seriam os próximos passos e ficou parado pra quem tá ouvindo nos bastidores eu tava aqui na minha cabeça matutando pensando mas aparentemente nas redes sociais tá tudo parado né então muito legal ouvir esse lado positivo de ter um sócio né que é sempre uma questão muito complicada assim na cabeça será que eu tenho um sócio será que eu não tenho muito bom com certeza é muito bom ter alguém pra você dividir esse tomada de decisão risco medos inseguranças mas também vitórias e também aprendizados e também isso é até uma coisa que a gente faz muito pouco na Macai Bikini celebrar as nossas vitórias acho que a gente fica tão presa dentro do nosso operacional que a gente divide o que é ótimo tipo a gente tem pessoas pra a gente dividir ali os problemas do dia a dia os pesos do dia a dia o não sei também não sei dar a mão vamos juntas vamos aprender vamos fazer acontecer pega essa parte você pega essa parte eu precisamos virar noite precisamos trabalhar final de semana tipo não tem funcionário que vai fazer isso são as sócias Lol e você tem vontade de um dia de morar em outro lugar morar nos Estados Unidos de novo ou talvez no Havaí o meu ponto fraco é o Havaí mas eu acho que tendo a oportunidade de viajar o tanto que eu viajei em relação a viver muito porque como eu te falei eu acho que a minha coisa preferida de viajar é entrar em contato com culturas diferentes esse é o meu a minha paixão eu fui agora pra Dinamarca pra um congresso de sustentabilidade na moda e é eu tô 100% apaixonada por aquela civilização porque por mais que seja muito tópica pra realidade do Brasil eles são ele e a Finlândia eles ficam disputando entre o país mais feliz do mundo e eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que eles mediam o índice de felicidade de um país e aí eu fui entender que são determinados índices tipo o nível de confiabilidade que você tem em instituições políticas e governamentais ou seja as pessoas que são eleitas pra tomarem conta de você se corrupção é uma questão não tem como felicidade a taxa de felicidade de um país ser muito alta porque você tipo um dos índices principais pra medir a felicidade de um país é se você confia nas pessoas que foram eleitas pra tomar conta de você mas na Dinamarca é tipo assim é quase como se fosse um país de mentirinha que você fala as coisas e as coisas acontecem você combina uma coisa e as pessoas vão fazer do jeito que você combinou tipo tem regras as pessoas vão seguir então eu gostando muito de entender o porquê que as pessoas agem de determinadas formas entender um pouco a antropologia do lugar e principalmente ter a oportunidade de trocar e conversar com as pessoas e ver como é que são os comportamentos delas como é que elas se relacionam como é que elas fazem amizade como é que elas consomem qual é a forma que elas consomem entretenimento qual é a forma tipo quais oportunidades são dadas a ela dentro do país que elas vivem como é que é o clima como é que é o tempo e etc me dá uma noção muito maneira assim de sei lá como é que o mundo funciona mas muito como é que o ser humano funciona como um todo então eu podendo ter viajado tanto que eu viajei e entrado em contato com tantas culturas quando eu era mais nova eu ficava revoltada com o Brasil eu ficava tipo cara porque que as pessoas são assim sabe tipo é muito difícil viver num país que você tá sempre na dúvida se você vai ser assaltado quando você sai de casa é você não consegue votar porque não tem uma boa opção tem a menos pior a educação você vê que tipo é muito frustrante não ser uma prioridade pra pra enfim o governo eu não vou nem entrar tanto em questões políticas mas sempre foi Brasil é uma relação de amor e ódio onde a gente vive muito numa cultura de pão e circo e uhul carnaval mas uhul todos os impostos malucos que a gente tem pra pagar sem voltar pro benefício então eu vivia nessa constante é relação de amor e ódio só que aí eu viajei muito e entrei muito em contato com muitas diferentes variantes é tanto em relação a como as pessoas são em relação ao relacionamento profissional que elas têm relacionamento amoroso relacionamento interpessoal em relação a amizade como que famílias latinas impactam dentro de como as pessoas tratam umas às outras e quanto as pessoas confiam umas às outras e eu cheguei à conclusão que é ótimo passar férias em todos os lugares do mundo e tá indo pra todos os lugares do mundo pra visitar mas tipo assim ame ou odeie Brasil é o lugar é tipo casa é onde eu sei que eu entendo eu sei manejar eu sei o que esperar eu aprendi a amar e aprendi principalmente a entender o porquê que as coisas são como são e eu prefiro só hoje é criar o estilo de vida mais legal possível criar as melhores oportunidades possíveis dentro do que que a gente tem pra oferecer aqui hoje porque é uma cultura muito rica é um país muito friendly é um clima absurdo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar principalmente do Rio de Janeiro tá bom com certeza porque falando minha cidade não é muito bom não exatamente eu acho que eu tô falando muito do Rio de Janeiro porque a minha vivência Brasil é Rio de Janeiro sim mas eu acho ótimo trazer tipo a gente precisa de pessoas que venham pra fora de brasileiros que venham pra fora mostrar o poder do brasileiro a gente sempre é uma pauta comum aqui no podcast é falar que os brasileiros se destacam no mercado do trabalho internacional né então a gente precisa de pessoas que saiam no Brasil precisam de pessoas que saiam do Brasil e voltem pra trazer coisa boa pro Brasil também né pra trocar esse conhecimento de congressos de culturas e tudo então eu acho muito bom mas eu queria saber um pouquinho mais sobre qual que é a tua relação com o Havaí e por que que tu tem essa conexão tão forte a ponto de chegar a se inspirar nesse estilo de vida havaiano pra criar a tua marca maneiro meu pai foi quem passou todo esse amor principalmente esportes de água e estilo de vida praiano pra mim pro meu irmão e pra minha irmã nós somos três lá em casa e todos sempre surfaram todos sempre foram de esportes de prancha e radicais por causa do meu pai mas o meu pai quando ele tinha 19 anos ele foi pro Havaí pela primeira vez e ele chegou lá se apaixonou pela ilha rasgou o passaporte falou não vou voltar ele realmente rasgou o passaporte igual aquele filme Into the Wild sabe não 100% ele rasgou dinheiro rasgou o passaporte rasgou tudo não parou de receber dinheiro porque quem tava ajudando ele a ficar lá e naquela época era carta tá bom tipo orelhão uma vez no mês pra avisar tô vivo e olhe lá e teve uma vez que ele parou de ligar e com isso tipo era pra ele ter voltado numa data ele não voltou parou de ligar parou de atender o telefone meus avós mandando cartas pra ele pra ele voltar e ele não voltou ele começou a descascar batata e lavar prato pra ele ficar lá então ele realmente tipo se apaixonou por Maui meu avô teve que ir lá pra trazer ele de volta pro Brasil porque ele falou tipo cara eu quero viver aqui começou a namorar uma havaiana realmente tipo começou a construir a vidinha havaiana dele até que meu avô foi lá resgatar ele de volta e trazer ele pra realidade e enfim mas por mais que ele tenha voltado a morar no Brasil ele nunca perdeu esse amor pelo Havaí e continuou muitos anos seguidos indo lá principalmente pra Maui que é essa ilha que a gente vai normalmente quando as pessoas vão pro Havaí normalmente elas vão pra North Shore que é tipo a parte norte da ilha de Oahu a gente vai pra Maui que é um pouco mais local um pouco menos turístico um pouco mais a gente realmente frequentava uma parte muito local da ilha quando a gente era pequeno o meu pai levava a gente todas as férias de verão pra Maui a gente ficava no mesmo lugar ia pra mesma casa ia pras mesmas praias ia pras mesmas cachoeiras eu acho que veio um pouco daí até esse meu eu gosto muito de ir pros mesmos lugares quando eu encontro um lugar que eu gosto de viajar eu tenho dificuldade de conhecer novos lugares porque eu sempre acho que eu não vou gostar tanto quanto o lugar que eu vou e eu amo então meu pai me passou muito isso com essas nossas viagens repetidas pra Maui mas era assim o nosso o nosso lugar preferido no mundo o lugar que a família mais se conectava onde a gente tava mais junto a gente tinha as melhores experiências mas mais do que tudo isso era esse espírito aloha era esse esse lugar onde era muito familiar muito leve muito livre mas ao mesmo tempo com uma super estrutura tipo era Estados Unidos ainda então por mais que fosse wild era era estruturado tinha uma super estrutura a gente indo ano após ano após ano após ano a gente acabou criando um super laço com essa essa comunidade e desenvolvendo amizades desenvolvendo relacionamentos familiares e a gente achou até uma super comunidade brasileira lá por coincidência acho que eu nunca contei essa história em lugar nenhum mas a gente ficou muito amigo o meu pai ficou muito amigo do salva-vida da nossa praia preferida de surf chamada Rukipa e esse salva-vida era brasileiro e ele tinha duas filhas havaianas porque ele tinha casado com uma havaiana então a gente começou a desenvolver nossas amizades a partir dessas meninas gêmeas chamada Wailani e a gente começou a ficar amigo dos amigos dela e amigas das amigas dela e criar o nosso grupo de amizades havaianas através delas e aí sempre que a gente voltava pro Hawaii a gente gostava muito de reunir todo mundo realmente viraram as nossas amigas havaianas e aí a partir de uma época a gente viu que todas as meninas da ilha teve alguma eu não vou lembrar exatamente de qual ano pra qual ano mas chutando eu acho que foi de 2014 pra 2015 que a gente começou a reparar que os biquinis americanos deixaram de ser fraldas porque sempre tinha sido sim tipo quando a gente pensava em biquini americano a gente ficava tipo nossa por que que os americanos usam isso era sempre aquela fraldinha essa era uma das minhas perguntas porque quando eu tava lendo sobre a marca e sobre a essa inspiração na havaiana eu até pensei que tivesse alguma modelagem diferente do resto dos outros estados dos Estados Unidos porque essa é uma queixa comum de mulheres que imigram que moram aqui que vem passear aqui falando que o biquini daqui da América do Norte é realmente essa fralda esse biquini maior e ainda tem ainda existe não deixou de existir mas eu queria saber qual que é a diferença da modelagem havaiana pra modelagem que a gente tem no Brasil se tu puder colocar em palavras com certeza cara então a gente chama de modelagem havaiana porque foi o primeiro contato que a gente teve com esse tipo de modelagem antes a gente tipo considerava os biquinis americanos essa fraldinha que a gente conhece o biquini havaiano entretanto ele era diferente do biquini brasileiro porque ao mesmo tempo que ele era entre aspas fio dental porque tinha menos tecido na parte de baixo ao invés de ser tipo um triângulo onde ia do meio do seu bumbum até embaixo sem entrar muito no bumbum tipo ele fazia um triângulo mesmo onde a base é a parte de cima e a parte de baixo é o topo do triângulo a modelagem havaiana ela meio que fazia um ela tinha a modelagem de um fio dental na parte de baixo então era bem pequenininha a parte de baixo mas quando você ia do meio pra cima do bumbum era tipo uma faixa então ela não dava a impressão de que era um fio dental porque ela tinha mais tecido na parte de cima então ela não dava aquela sensação vulgar que um fio dental vinha a dar porque ele não era um biquíni aparentemente pequeno como um todo ele era pequeno na parte de baixo o que era ótimo pra o corpo de uma jovem mulher que não queria ser conservadora não queria e assim nem era vulgar porque só mostrava mais do do bumbum numa parte mas na parte de cima que era mais na parte da cintura assim tinha bastante tecido então não dava aquela impressão de micro biquíni sabe dava a impressão de um biquíni que modelava o corpo de uma jovem mulher ou seja ele enaltecia o bumbum ele enaltecia as suas curvas mas também não dava uma sensação ultra vulgar de uma adulta completa tipo de um biquíni muito pequenininho brasileiro que poderia vir a ser porque quando a gente pensa em salinas vicks bumbum companhia marítima blue man era esse biquíni que eu tô falando que era tipo um triângulo ou era o triângulo que tinha um pouco mais de tecido e não ficava tão fio dental mais tecido em cima como esse havaiano ou era fio dental fio dental e aí realmente a gente não não conseguia encontrar essa modelagem específica que a gente gostava tanto quanto a gente encontrou essa de lá e quando vocês iam pra lá vocês usavam biquíni brasileiro ou vocês compravam biquíni lá então e aí de 2014 pra 2015 a gente começou a ver todas essas meninas usando esse tipo e era um biquíni muito específico porque além de ter tecido em cima ele tinha várias tiras tipo eram como se fossem várias tiras do lado do biquíni várias tiras do lado do maior a parte de cima ela era quase um macramê mas não era um macramê porque não era tão trabalhado mas eram tipo elas se cruzavam entre si era um estilo que eu não sei se era o estilo da época mas era o estilo da marca de biquíni que a gente se inspirou que se chamava a Cassia na época era até da ex-mulher do Andy Irons que era um surfista que morreu alguns acho que uns oito anos atrás mas que enfim a Lindsay ela criou essa marca chamada Cassia e que além da modelagem ser muito característica as estampas eram bem características as cores eram muito características então quando a gente chegava na praia a gente conseguia ver quem estava usando a Cassia e quem não estava usando a Cassia e o mais bizarro de todos era que primeiro todos os meninos estavam usando a Cassia segundo cada parte do biquíni era 100 dólares e a gente ficou como que todas essas meninas da ilha tem dinheiro pra comprar pelo menos 5 biquínis de 200 doll cada tipo não é possível é a sensação que eu tenho que eu tive quando eu vim morar aqui no Canadá hoje eu trabalho numa marca chamada Canada Goose e eles fazem casacos de inverno e cada casaco desses não custa menos do que mil dólares e aí eu ficava olhando gente como é que todo mundo aqui tem dinheiro pra comprar casaco de mil dólares porque se você vier aqui pra Toronto um dia você vai reparar que a cada 10 pessoas vocês estão usando esse casaco na rua tá sem brincadeira no inverno e hoje em dia eu acho que talvez seja muito seja muito porque muita gente trabalha lá então compra na sample sale acho que pode ser que é isso também mas enfim tem muita gente que não né que compra com preço cheio só que realmente porque é um artigo que eles usam por décadas porque tem garantia pra vida inteira é talvez muitas pessoas se sentem confortáveis em fazer esse investimento né num casaco bom que realmente vai te proteger por décadas mas bom continua aí com com o teu o teu case dos biquínis de 100 dólares eu descobri que elas também compravam na warehouse sale tá por isso que todo mundo tinha principalmente as meninas jovens porque as mães eu até entendia tipo elas tem um poder de compra maior elas enfim trabalham elas tem essa grana mas as minhas amigas que trabalhavam como bartender ou na sorveteria ou como garçonete tipo assim eu sabia que elas não ganhavam o suficiente pra estar pagando biquíni de 200 dólares sim o conjunto então eu eu entendia que tipo a marca era tão forte realmente virou um culto tão grande era uma coisa que você queria tanto tipo pertencer e ser mais uma das meninas havaianas que usavam a Cássia porque todo mundo na praia usava isso que a Warehouse Sale dava voltas no quarteirão mas todo mundo era obcecado por essa marca todo mundo queria pertencer a essa comunidade da Cássia e fora que deixava o corpo das jovens mulheres muito lindo tipo era uma super modelagem mesmo a gente super inspirada e além de tudo também querendo ser local e pertencer a essa comunidade havaiana já que a gente tinha se apaixonado tanto pelo estilo de vida tinha se apaixonado tanto por aquele lugar e enfim queria estar se sentindo pertencente àquela comunidade que a gente vinha participando como intrusa nesses últimos anos era óbvio que a gente iria pagar eu juntava meu dinheiro eu não comprava biquíni o ano todo pra eu levar meus 200 dólares ali pra comprar um conjunto e eu usava tipo muito eu lembro que a primeira vez eu só comprei uma parte de baixo porque era o que eu tinha pra eu poder dar mas e aí depois de um tempo tipo depois da nossa eu acho que a gente fez mais duas viagens pro Havaí na qual a gente levou a Marcele que eu acho que não teria acontecido sem ela porque o que aconteceu foi que a mãe dela tinha uma confecção de roupa no Brasil e o sonho da mãe dela era que a Marcele tinha uma marca de roupa pra que ela pudesse ajudar que era uma forma muito fácil dela ajudar já que ela tinha confecção de roupa então ela sempre tinha botado essa pulguinha na cabeça da Marcele de por que você não lança uma marca de roupa você é tão criativa nananá com seus amigos nananá e a gente trazendo a Marcele pra esse universo do Havaí mostrando pra ela os biquinis e fazendo ela se apaixonar pela modelagem também foi a partir daí que a gente falou tipo vamos abrir uma marca a gente então então a gente leva essas modelagens de volta pro Brasil vê o que a gente consegue adaptar pra parecer um pouco mais com o estilo brasileiro e não tanto o havaiano enfim e aí acabou saindo daí pô muito massa e eu queria saber um pouquinho mais agora sobre o processo de criação da marca os desafios tanto tu e a tua irmã estudaram administração né vocês tiveram estilista desde o início teve algum desafio na produção no design que vocês sentiram sim óbvio acho que todo dia é um desafio e nunca vai parar de ser eu acho que todo dia a gente aprende tudo que a gente sabe até hoje então tipo amanhã com certeza a Macai vai ser um pouquinho diferente porque eu vou ter aprendido alguma coisa nesse dia e eu vou conseguir aplicar de novo dentro do do dia a dia dentro da visão dentro do futuro dentro dos planos da Macai porque todo dia a gente aprende alguma coisa nova a gente entende que a gente não sabe alguma coisa que a gente achou que a gente sabia e a gente vai atrás de novos conhecimentos para que a gente consiga estar trabalhando em prol de cumprir com os nossos objetivos ou chegar mais perto da nossa visão acho que tem os desafios muito claros do início tem os desafios muito claros do meio e tem os desafios muito claros dos dias de hoje e eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir eu acho que os desafios os maiores desafios que a gente teve no início foi da gente conseguir entender como trabalhar como sócias eu acho que sendo uma empresa familiar misturava muito e continua misturando até hoje mas a gente está um pouco melhor nisso por isso que eu acho que foi um dos grandes desafios do início estruturar uma empresa mais ter essa dinâmica de sócia junto da sua irmã são áreas que acabam se cruzando e que ninguém te prepara a não ser que você faça tipo um curso de governança e assistir Succession não é um bom exemplo zero é muito irreal é 100% irreal e eu não aconselho ninguém a se inspirar em Succession para lidar com dinâmicas familiares porque loucura com doideira mas eu acho que até a gente chegar até onde a gente está hoje foi a gente precisou mais do que qualquer estrutura de empresa curso consultoria e mentoria pode vir a te ensinar porque foi inteligência emocional transparência psicólogo pra caramba e assim muita paciência empatia e compaixão de as duas entenderem que a gente está fazendo o melhor que a gente pode as duas têm competências e forças diferentes e a gente precisa confiar uma na outra pra que a gente cresça e se empodere dentro dessas áreas que são super complementares então eu e ela entendemos que nós somos o ying-yang da empresa e que as duas precisam estar sempre se comunicando de forma muito transparente e pegando essas potências e somando e no início eu acho que a gente se embolou um pouco em relação a quem seria responsável por o que mas enfim o início a minha irmã ela estava na escola quando começou tem noção ela tinha 15 anos e isso acabou sendo uma longa jornada de aprendizado até a gente chegar hoje que é estar conseguindo ter uma empresa estruturada na qual as duas entendem e confiam no potencial uma da outra e enaltece e empodera isso para que a Makai seja o que ela precisa ser do lado da Ju e seja o que ela precisa ser do meu lado passando para os desafios do meio vieram as pessoas a gente teve que aprender de forma muito rápida a ser líder e essa é outra coisa que ninguém te ensina dentro do empreendedorismo você pode ler a quantidade de livros que for e comunicação não violenta lidere com o coração foque no que importa tipo tem todos os coaches de um trilhão de dólares de todos não vão te ensinar que a sua empresa é movida por pessoas e que se você não cuidar delas como se você tipo como você gostaria que cuidassem de você ou até melhor porque você não tem essa de você estar sempre se projetando porque as pessoas são muito individuais e diferentes então tem todos esses esses desenvolvimentos de inteligência emocional e psicológico e escuta ativa e realmente liderança que a gente suou frio pra tá conseguindo formatar uma equipe produtiva uma cultura forte planos de carreira onde as pessoas se sintam motivadas e saibam aonde elas estão indo por que elas estão indo e com quem que elas estão indo mas principalmente saúde mental porque a gente empreendendo da forma que a gente vinha empreendendo como eu falei a minha irmã teve burnout eu tive burnout eu lidei muito com crise de ansiedade e pânico durante essa minha trajetória inteira e a gente foi vendo que isso também tava acontecendo com pessoas de dentro da empresa e a partir do momento que a gente foi vendo que isso não tava mais só acontecendo entre nós diretoria e sim passando pras pessoas de baixo foi o momento que a gente falou tipo opa deixa a gente reavaliar o que a gente tá fazendo deixa ver o que a gente tá fazendo de errado dentro da cultura dentro dos processos aonde a gente pode melhorar porque eu acho que não é mais só tipo ah marca ah comunidade ah não vamos estruturar esses processos porque isso daqui a gente não pode vacilar então a gente começou a realmente tá prestando muita atenção e teve essa pessoa que entrou dentro da empresa que foi a Nath que eu falo eu não sei se você já viu o Suits mas eu sempre falo pra ela que ela é a dona do Suits que é basicamente a cola ela entende profundamente todas as pessoas que tão dentro da empresa e ela sabe quais botões apertar quais perguntas perguntar o que que você precisa pra se sentir motivado o que que você precisa pra trabalhar mais o que que você precisa pra ver que ainda é uma super oportunidade de trabalhar dentro da Macai você não tá infeliz dentro dessa área porque eu acho que você não tá cumprindo com o seu propósito deixa eu tirar e botar aqui então ela é a pessoa que sabe mexer os pauzinhos de dentro da empresa e fazer essa parte de pessoas funcionar porque sinceramente se fosse por mim a Macai já teria desmoronado no quesito pessoas eu não me considero uma boa gestora eu posso ser uma boa líder num lugar inspiracional num lugar educativo num lugar de conhecimento num lugar de inovação liderança movimento mas em relação a dia a dia pessoas já estão confesso que não é meu forte eu já ouvi uma vez a Thais Farage falando num podcast sobre isso e aí ela falou que uma vez uma pessoa foi trabalhar com ela e comentou com ela ai Thais eu esperava que você fosse mais inspiracional que eu chegasse que você me motivasse e aí ela falou gente isso não vai acontecer tá eu não sou assim aqui no meu trabalho cada um se motiva sozinho e é isso aí bola pra frente mas as vezes as pessoas também vivem num conto de fadas né porque tipo eu já tive muitas pessoas que passaram na empresa que cara tem essa pessoa na empresa que eu amo que é a Ana que ela fala tipo cara a vida não é Disneylândia tipo a vida não é um morango se você acha que a vida é um morango você tá na realidade errada sabe bora passar pra nossa pra pra vida que a gente volta como herdeira porque na vida que a gente vem como trabalhadora tipo a vida não é um morango enfim as vezes a gente tem que ter esses reality checks porque como eu tava falando cada pessoa individual a gente não vai adivinhar o que tá na cabeça de cada pessoa a gente não consegue nem projetar o tipo eu acordei motivada essa pessoa deve ter acordado motivada também porque eu tô dentro do meu mundinho e tipo as vezes aconteceu todas as coisas que aconteceram na vida da pessoa e são vivências muito diferentes então ter essa essa leitura de pessoas ter essa empatia ter essa soft skill de lidar com pessoas é uma coisa que assim eu admiro bizarro graças a Deus a gente tem pessoas ótimas dentro da empresa tanto colaboradoras mas também gestoras que cuidam de pessoas e que tá até sendo um desafio pra mim nesses próximos capítulos da Macai porque eu tô tendo que voltar um pouco pra dentro dessa área um pouco mais operacional porque como eu tava falando a gente enxugou a Macai em algumas áreas e com essas saídas a gente viu que tinha o lugar onde eu tava que era tipo vai fazer curso fora e trás de volta informação vai conversar com todos os vai criar oportunidades pra Macai Bikini conversando com pessoas do mercado vai fazer cursos vai entender vai criar estratégias vai ser criativa deixa sua mente livre etc e tal não era o momento que a Macai poderia estar quando você tá empreendendo quem manda em você é a empresa entendeu então se tem um momento que o meu neném tá precisando de gestoras de volta a gente volta a ser gestora e é um pouco esse movimento do empreendedorismo pelo menos o que tem sido pra Macai nesses últimos anos o empreendedorismo é sempre essa essa vontade de fazer acontecer independente de qual lugar da empresa você tá de qual momento da empresa você tá e entrando na terceira fase da Macai Bikini que é hoje marca que eu sinto que a gente conseguindo estruturar os processos que a gente precisava pra fazer a empresa rodar do jeito que ela tem que rodar os processos serem fluidos as pessoas serem felizes a cultura ser estabelecida os tanto a questão financeira quanto a questão de dados quanto a questão de e-commerce toda essa parte um pouco mais estrutura a empresa tá um pouco mais fechada a gente volta a olhar pra como que a gente vai crescer aquilo que a gente foi inicialmente reconhecida por que era fazer uma marca que toca pessoas uma marca que cumpre com o propósito uma marca que cria conexões emocionais que desenvolve uma comunidade que realmente provoca movimentos e questões diferentes do que que a gente vê acontecendo no mercado no dia a dia então esses são os próximos passos da Macai Biquíni e a situação que a gente se encontra hoje e eu tenho mais uma pergunta sobre Macai vocês produzem tudo no Brasil? tudo no Brasil e durante esse processo de procurar encontrar fornecedores encontrar modelistas que fizessem a modelagem perfeita inspirada na modelagem daqueles biquínis havaianos agora um pouquinho mais sobre o processo assim tipo de produção mesmo que acho que muitos mochilers se interessam pra caramba que muitas pessoas trabalham como na área trabalham como designer ou querem montar uma marca também com certeza cara eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo disparada de todas que é tipo eu tenho muita dificuldade de encontrar fornecedor porque realmente não existe você botar no Google modelista de moda praia Rio de Janeiro Barra da Tijuca então tipo é difícil e o que que eu venho entendendo ano após ano é que o mercado eu ia falar da moda mas eu acho que assim o mercado como um todo é sobre networking é sobre você conhecer uma pessoa que vai conhecer outra pessoa que vai te indicar pra uma pessoa que vai te indicar pra essa outra pessoa então tem grupos de Facebook de WhatsApp de empreendedores de costureiras de moda jovem feminina empreendedorismo feminino que realmente são formados porque essa informação é tão restrita pra quem tá dentro do negócio então você penetrar essa bolha é um pouco difícil mas ela tem que começar de algum lugar da onde eu sugeriria você talvez começar existem sempre comércios desses por exemplo o Polo Têxtil é um Polo Têxtil aqui no Rio de Janeiro que fica ali em Rio Cumprido que é basicamente um lugar onde tem várias impressão digital lojas de tecido costureira estúdio fotográfico então é um Polo que concentra serviços do mercado da moda lá às vezes não vai ter a modelista que você procura mas vai ter uma modelista pra às vezes te indicar uma modelista a sua costureira do bairro às vezes vai conhecer uma costureira de confecção a pessoa que você fez um curso de moda às vezes vai estar te indicando pra uma fornecedora que foi a fornecedora que ela começou que atende empreendedoras pequenas então cara é botar a boca no mundo quem tem boca vai a Roma porque não é uma coisa que vai ser fácil de você tá conseguindo acesso mas com certeza é esse passinho de você pergunta pra uma pessoa que te indica pra uma pessoa e pergunta pra uma outra pessoa que te leva pra uma outra pessoa até você formar esse leque de contatos que vão acabar sendo as pessoas com que você trabalha com mas é muito por dentro do mercado que você consegue esses contatos mesmo ótima dica e pra quem quiser também a gente tem um grupo do whatsapp do moda na mochila de networking já tem quase 150 pessoas lá e pessoas do mundo inteiro então se você quer empreender ou trabalhar não só no brasil mas também fora do brasil tem gente lá que faz tudo isso então é só mandar seu celular pra mim por dm no instagram do moda na mochila então mandem lá se vocês quiserem entrar e a gente tem um quadro que se chama fashion library que é a biblioteca do moda na mochila tem alguma dica de livro filme ou série que te marcou nos últimos tempos pode ser de moda ou não uau que pergunta difícil porque tipo isso daqui tá por cor organizada por cor quem tá vendo o vídeo olhem a prateleira do lão eu sou super eu sou a louca dos livros a louca dos cursos e a louca dos conteúdos eu acho que maior parte dos insights que eu tenho vem de consumir conteúdos ricos em educação inspiracionais etc então se eu pudesse indicar um livro que realmente impacta muito na forma como eu faço marketing que é o marketing humanizado onde eu entendo as necessidades do consumidor e eu consigo com isso oferecer soluções que realmente tocam conectam porque é uma coisa que a pessoa precisa e não só que ela quer que se chama isso é marketing do Seth Golden e foi um livro virada de chave pra pra a forma como eu trabalho nos dias de hoje tem essa série no youtube chamada suddenly obsessed que é de um canal chamado cbnc make it então se você botar no youtube suddenly obsessed ou seja é obcecados do nada basicamente ele explica o porquê que tendências acontecem então tipo porquê que hot flaming cheetos virou uma febre do nada ou porquê que easy ficou muito famoso ou porquê que lululemon deu tão certo então são várias explicações do porquê que marcas viraram super tendências ou super hypadas de uma hora pra outra entre aspas e se eu pudesse indicar um filme seria air o filme da nike explicando como é que foi a parceria deles com o jordan porque que eles lançaram aquela série de de tênis do jordan e a série ela mostra muito business por trás mas também a importância de uma figura característica carismática que vem de um sonho que vem de inspiração e o quanto impactante isso foi pra o negócio da nike botar a nike inclusive no mapa dentro do universo de sneakers da forma que ela é hoje então acho que essas são as minhas três dicas amei tuas dicas especialmente a do CNBC eu já assistia uma série chamada Millennial Money que eles entrevistam pessoas né de backgrounds diferentes e falam quanto que elas ganham e onde que elas moram e como que elas gastam o dinheiro delas e eu não conhecia essa Suddenly Obsessed achei incrível sim é do mesmo canal vai tudo na descrição pra quem quiser assistir adorei e o nosso próximo quadro é o quadro pra onde que você levaria sua mochila então eu quero que você me fale três cidades que você já visitou ou quer visitar uma pra trabalhar uma pra visitar e outra pra se aposentar uh amei essa pergunta ok eu acho que como eu falei eu tenho dificuldade de querer eu tenho dificuldade de querer conhecer lugares mais do que eu tenho de voltar pra lugares que tocaram meu coração de forma muito profunda então o meu pra onde eu levaria a minha mochila seria pra conhecer Bali é um sonho na terra tanto em questão de espiritualidade quanto em questão de cultura quanto em questão de estilo de vida quanto em questão de restaurante lojas e pessoas lindas pra todos os lugares amigáveis Bali pra mim é é o lugar de conhecer viver e realmente tipo ter experiências iradas trabalhar Copenhagen foi uma surpresa muito positiva recente que eu tive até de forma surpreendente porque eu acho que a minha a minha resposta mais óbvia seria sei lá Estados Unidos Nova York ou uma grande metrópole na qual eu poderia estar em contato com o capitalismo de primeiro mundo de forma muito nua e crua capitalista tipo eu faço marketing dá certo eu boto um business ele funciona tem as ferramentas etc mas eu me conectei muito com o propósito que as pessoas na Dinamarca tem a visão de mundo sobre consumo e o nível de conscientização e também a estrutura profissional em relação a as pessoas não vivem pra trabalhar elas trabalham pra viver então todo mundo preza muito por qualidade de vida lá as pessoas tem benefícios nas quais elas podem ter a segurança de ser remuneradas de forma muito justa em Copenhagen e eu acho que seria uma experiência muito rica em relação a como um país de primeiro mundo que tem capitalismo que tem ferramentas que tem muita educação que tem negócios que funcionam que tem marcas fortes conseguem agregar de forma tão profunda propósito e valores dentro de uma cultura capitalista e a próxima é pra se aposentar agora a última onde achas eu já tenho inclusive meus planos e a minha o meu porquinho juntando pra eu ir me aposentar em Maui obviamente muito bom e o teu pai também tá falando de não se aposentar lá provavelmente aí eu encontro com ele já já lol agora chegou a hora de você vender a sua coleção de mochilas fala pra gente os teus arrobas todos os teus websites como que as pessoas fazem pra comprar os biquinis da Makai o meu nome é caroline Mauro mas o meu arroba é butchukincolmlol porque para os íntimos vocês podem me chamar de lol 100% e então meu instagram é arroba butchukincolmlol meu tiktok é arroba butchukincolmlol e da makai biquini é arroba makai biquini com k makai com k biquini com k e você pode encontrar todas as nossas peças maravilhosas tanto de biquini quanto roupas quanto fitness no nosso site www.shopmakae.com.br lol muito obrigada por ter participado do podcast adorei te conhecer adorei conversar contigo minha próxima ida pro Brasil já vou fazer um pedido lá no site da Makai com certeza e se você não fizer antes de eu te mandar porque a Makai vai chegar até Toronto pra na próxima a gente tá conversando você de Makai Biquini com certeza maravilha eu tô louco pra você experimentar os biquinis e Mari muito obrigada pelo convite eu realmente amei essa troca eu amei conhecer também o seu sonho e eu eu acho que você super vai muito longe com esse podcast porque eu acho que ele é muito informativo falta essa quantidade de informação é o sonho de muitas pessoas tá conseguindo trabalhar com moda principalmente na gringa então muito maneiro participar disso de alguma forma e eu espero que eu tenha ajudado algumas mochilers total gente então se você assistiu até agora é porque você gostou desse episódio então vai no Spotify segue o Moda na Mochila e dá 5 estrelas pra mim e pra LOL e se você está ouvindo pelo YouTube também tem a opção de se inscrever no canal e curtir o vídeo e faz um comentário legal pra gente fala o que você achou mais legal o que você aprendeu nesse podcast ah no Spotify também tem a opção de comentar deixar uma mensagem legal lá pra gente e é isso aí muito obrigada por terem ouvido mais um episódio beijinhos e até a próxima e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto